Hoje a pauta somos nós, testemunhas oculares da história, sempre buscando e questionando os fatos com imparcialidade e agilidade, ajudando você a formar a sua opinião. E assim, narramos o nosso próprio tempo, em tempo real e em alta definição, sempre adiantados e encurtando a distância entre você e um acontecimento, diversificando a nossa programação com entretenimento de qualidade, deixando você por dentro das tendências de comportamento que reinventam a moda. Seja na internet, na TV, no rádio e agora também em jornal impresso, transformamos o seu dia a dia em notícia. Quatro anos e não paramos por aí, afinal, aqui no Terceira Via temos muita história pra contar, inclusive a nossa. Sistema de Comunicação Terceira Via, quatro anos e muitos motivos para comemorar. Tchau, tchau.